e hoje eu vou te mostrar sete fundos imobiliários baratos com bons dividendos sabe qual é o melhor todos esses fundos estão abaixo de 10 reais e pagam altos rendimentos para você ter ideia tem fundo aqui pagando 14 por cento ao ano para quem não me conhece meu nome é Matheus eu chaco no efeito fiz vamos então direto ao ponto sem enrolação primeiro é importante para você saber isso aqui o acumulado da inflação ele vinha caindo pelo menos ali até abril agora voltou a subir e até o momento temos um acumulado de 4,42 por cento com a tendência de subir para 4,47 por cento quando chegar a inflação de outubro temos também a taxa Selic você pode ver que ela vinha caindo chegou a 13,75 por cento tempo atrás veio caindo até 10,5 e hoje está em 10,75 por cento e de acordo com as expectativas do mercado temos uma inflação maior em 2024 e uma taxa Selic maior em 2024 também para 2025 a mesma coisa a expectativa é uma inflação maior e uma taxa Selic maior é importante você saber disso porque vários dos fundos imobiliários aqui que eu vou falar estão indexados de alguma forma ou ao IPCA ou ao CDI que segue bem de perto a taxa Selic então com essa tendência aqui de alta esses fundos devem render mais mas você deve tomar cuidado com inadimplências e quando esses indexadores caírem né a inflação reduzir e a taxa Selic cair esses fundos tendem a entregar um pouco menos sabendo disso vamos para o nosso primeiro fundo imobiliário acredito que seja o mais famoso né MXRF 11 vem sendo negociado a nove reais e cinquenta e o centavos PVP 0,99 ou seja um por cento de desconto e para você ver um tempo atrás ele chegou a ficar com PVP de 1,11 e eu falei gente mundo imobiliário de papel com PVP muito acima de um 2021 quer dizer que está muito caro muita gente foi lá comprou muito caro e olha só caiu e hoje está em 0,99 isso aqui só mostra que o investidor quando é muito paciente pega boas oportunidades dividend yield 12,62% para você ver como que está fundo imobiliário hoje né bem atualizado temos aqui quase 73% do seu portfólio em CRI cerca de 12% em cotas de outros fundos imobiliários um caixa de aproximadamente 11% isso porque o fundo passou por uma emissão de cotas recentemente mas vem alocando seus recursos e a gestora pretende até o final de outubro investir esses 11% aqui no caixa e 4,5% em permutas financeiras quanto que esse fundo vem rendendo 17% aqui do book vem rendendo uma média de CDI mas entre ali 2 3% ao ano e a sua parte de inflação vem rendendo 8,27 a 11% mais a inflação por isso que eu falei quando o CDI sobe o IPCA sobe esses fundos tendem a pagar mais contudo podem haver inadimplências olha só para você ter ideia vou entrar aqui na carteira de CRIs do MXRF11 ele tem CRI rendendo IPCA mais 9,11 IPCA mais 11,50 que são os CRIs um pouco mais arriscados e pode haver isso aqui ó tudo isso aqui foi CRI que deu problema no MXRF11 por causa de alguma inadimplência então quando IPCA sobe taxa selic sobe esses fundos tendem a render mais mas como a gente tá falando aqui de dívidas imobiliárias como no caso dos CRIs podem acontecer essas inadimplências de qualquer forma MXRF11 é um fundo imobiliário bem antigo teve seu início se não me engano em 2012 um dos mais antigos aí da bolsa hoje conta com mais de 1 milhão de cotistas já mostrou seu potencial aí no longo prazo próximo fundo KN SC11 que vem sendo negociado a 8 reais e 86 centavos PVP também 0,99 sendo que um tempo atrás o PVP estava acima de 1 repito a paciência recompensa o investidor dividend yield 11,29 por cento porque é um fundo imobiliário um pouco mais high grade quanto será que ele vem rendendo sua parte de CDI rendendo CDI mais uma média de 3 por cento ao ano e é responsável por aproximadamente 43 por cento do patrimônio líquido do fundo sua parte de inflação que corresponde a cinquenta e sete por cento e aproximadamente rendendo inflação mais nove mais sete por cento aí ao ano também é uma excelente rentabilidade perceba que o fundo imobiliário nesse momento está alavancado total aqui do patrimônio líquido cento e seis vírgula três ou seja ele está com alavancagem de seis ponto três por cento mas é uma alavancagem super tranquilo fico bem de boa em relação a isso e hoje eu gosto de investir em fundos imobiliários com esses indexadores um pouco misturados temos aqui então CDI e uma parte em IPCA só para te mostrar rapidamente o portfólio do KNSC 11 ele possui todos esses RIs tô passando rapidamente só para você ver o número hoje ele conta com sessenta e sete CRIs cotas de dois fundos imobiliários e um caixa de aproximadamente cinco por cento é um ótimo fundo imobiliário aí para o longo prazo próximo fundo de desconto também daqui né KCR e 11 vem sendo negociado por menos de nove reais PVP 0,90 ou seja dez por cento de desconto dividend yield 12,58 por cento pode ver dividend yield dele é um pouco maior do que a NSC 11 isso porque ele é um pouco mais arriscado mas na minha opinião não é tão arriscado assim olha só oito por cento aí da carteira dele vem rendendo CDI mais uma média ali de quatro vírgula seis por cento ao ano já sua parte de inflação que peguei aproximadamente cem por cento do patrimônio do fundo vem rendendo a inflação mais uma média ali de oito e alguma coisa por cento ao ano esse fundo também está alavancado olha só cento e oito vírgula oito ou seja oito vírgula oito por cento de alavancagem é uma alavancagem bem tranquilinha e como nesse momento eu não estou apostando na queda da inflação é muito inteligente você tem também na sua carteira de investimento fundos mobiliários com exposição maior em IPCA nesse caso 92,4 por cento e o restante CDI e esse percentual aqui na Selic que está rendendo mais ou menos ali a média do CDI sendo que esse fundo ele possui uma estratégia um pouco diferente ele mexe com home equity a Matheus o que é home equity vamos rolar a tela aqui mais para baixo só para te mostrar isso aqui é o relatório do fundo eu entrei no último relatório que foi publicado perceba que o fundo possui quase 40 ativos na carteira é uma ótima diversificação de ativos e olha só home equity é uma modalidade de empréstimo para pessoas físicas em que o imóvel é dado como garantia do pagamento do financiamento devido a estrutura de garantias o devedor destrutura de taxas mais baixas e de praças mais longos então aquela pessoa naquela pessoa física é beneficiado enquanto isso o credor se beneficia de um risco menor de perdas até porque aquele devedor ele deixa o imóvel como garantia isso aqui é bem interessante gostei bastante dessa estratégia desse fundo imobiliário agora para você não falar que eu tô apenas em fundo de papel vamos entrar em um fundo imobiliário de tijolo acredito eu que hoje é um dos melhores fundos imobiliários base 10 de tijolo Gari 11 que é de um estado de Will Estate vem sendo negociado para aproximadamente nove reais PVP 0,99 ou seja um porcento de desconto dividend yield 11,50 porcento para um fundo de tijolo isso aqui é excelente vamos ver aqui então os dados do fundo ele possui participação em 25 imóveis sendo que ele recebeu a proposta de vender dois então vamos acompanhando isso tipologia dos contratos ele tem imóveis de renda urbana e galpões logísticos com contratos 100% atípicos com multa integral prazo de aluguel 15 anos aproximadamente ele possui hoje seis inquilinos de acordo com a gestora high grade ou seja até então são inquilinos tranquilos sendo que o fundo possui imóveis localizados em dez estados então metade da receita vem da sua parte de renda urbana e a outra metade de logística ele possui imóveis em vários estados com predominância no rio grande do sul são paulo pernambuco o restante você tá vendo aí os principais inquilinos são abate o grupo mateus e o gpa além da brf almanara e a rliquid na minha opinião é uma boa diversificação apesar apesar o maior risco que eu vejo essa concentração aqui de inquilinos mas no geral é um bom fundo imobiliário sendo que hoje ele ainda está alavancado olha só ele possui aproximadamente 24 por cento de alavancagem ficou bem tranquilo em relação a isso porque ele possui disponibilidades ó cerca de 700 milhões de reais em caixa que podem cobrir 15 anos das suas obrigações mas um ponto a gente considerar é que recentemente o garinhoso publicou esse fato relevante onde ele busca comprar a participação na verdade ele busca adquirir 15 imóveis ocupadas pela bandeira atacadão no caso o carrefour por aproximadamente 725 milhões de reais já fiz um cálculo em outro vídeo e cheguei a uma alavancagem em torno ali de mais ou menos trinta por cento se você quiser ver vou deixar o link desse outro vídeo no primeiro comentário fixado de qualquer forma o fundo imobiliário vem aumentando a sua base de imóveis vem também aumentando a sua base de inquilinos e isso eu gosto bastante mas vamos ficar acompanhando o risco do fundo imobiliário que isso é muito importante né próximo fundo também de papel né agora de papel bt-11 vem sendo negociado por aproximadamente nove reais pvp 0,91 nove por cento de desconto dividend yield 12,28 por cento só para você ter ideia esse fundo do fundo imobiliário possui vários ativos mas repito é bom você ficar de olho nessas taxas aqui ó nesses CRIs IPCA mais 9,3 IPCA mais 9,3 IPCA mais 10 beleza é menos né do patrimônio do fundo mas mesmo assim ele possui alguns CRIs um pouco mais apimentados né um pouco mais arriscados ele também possui cotas de outros fundos imobiliários que ocupa aproximadamente oito por cento do patrimônio do fundo ele possui quase cinco por cento em caixa e vem alocando o seu caixa em outros CRIs aumentando a quantidade de ativos hoje ele vem rendendo IPCA mais sete por cento a sua parte ali né que pega aproximadamente setenta e dois por cento do patrimônio do fundo e a sua outra parte aproximadamente vinte e cinco por cento vendendo o CDI mais dois vírgula oito por cento é uma ótima rentabilidade gosto bastante aqui do BTC11 claro é bom você tem uma carteira de investimento bem consolidada bem diversificada porque qualquer coisa pode acontecer com fundo imobiliário de papel né ele pode se alavancar muito pode ter várias inadimplências então diversificação é a chave do sucesso na bolsa de valores no longo prazo próximo fundo do fundo agora também de tijolo GGR C11 vem sendo negociado a dez reais aí aproximadamente PVP 0,90 né dez por cento de desconto dividend yield 10,82 por cento também uma ótima rentabilidade vamos ver aqui a carteira do fundo sua parte de logística pega mais da metade do portfólio do fundo cerca de vinte e dois por cento industrial e cerca de vinte por cento a sua parte híbrida sendo seus inquilinos de vários ramos da economia principalmente comércio varejista química e petroquímica alimentos e bebidas e os contratos são reajustados pelo IPCA pelo menos a maioria né para quem não sabe o que a IPCA é o índice oficial de inflação aqui no Brasil e os contratos isso aqui é muito importante você ficar de olho porque esse fundo imobiliário ele vem tendo sempre contratos atípicos vamos ver se ele vai conseguir renovar esses nove por cento aqui que vão vencer em dois mil e vinte e cinco muito importante você acompanhar isso próxima coisa também é para você ver é que esse fundo imobiliário é bem diversificado possui vários imóveis possui vários inquilinos isso aí é bem interessante de você ver sendo que esse fundo vem expandindo seu portfólio e se você dá uma olhada aí ele quer comprar esse ativo do ALZR11 e eu achei bem interessante ALZR11 também é outro bom fundo imobiliário mas vamos ver a sua receita né da onde vem a receita receita do GGRC11 cerca de 18% americanos e 14% da UMBF acredito eu que isso aqui seja o maior risco hoje do GGRC11 tirando isso o restante é bem diversificado é bem tranquilo sendo que esse fundo também vem aumentando seu portfólio olha só ele passou por uma emissão de cotas na verdade tá passando ainda por uma emissão de cotas temos aqui antes da emissão e depois da emissão patrimônio líquido saiu de um vírgula vinte bi para um bilhão e meio aproximadamente resultado mensal saiu de aproximadamente nove centavos continua mais ou menos ele né nove centavos subiu só um pouquinho quantidade de cotas subiu um pouco taxa de alavancagem vai sair de sete por cento hoje né tá sete por cento alavancagem super tranquilo vai praticamente dobrar para 13,36 por por cento é uma alavancagem bem tranquila abaixo de vinte por cento você pode ficar tranquilo percentual do maior inquilino olha só como o fundo imobiliário vem reduzindo isso era dezessete vírgula quatro por cento e hoje vai ficar em catorze por cento ali aproximadamente número de inquilinos hoje são dezoito mas vão ter vinte e sete inquilinos isso aqui também é bem interessante gosto bastante disso mas a média dos contratos reduziu um pouco saiu de seis vírgula quatro para seis vírgula um mas é bem muito tranquilo gosto bastante de ggrc11 mas claro você deve ter uma carteira de investimento bem diversificada próximo fundo esse aqui é o mais arriscado esse aqui já é mais raio de inicia hb11 vem sendo negociado para aproximadamente oito e cinquenta pvp 0,86 ou seja 14% de desconto aqui você vê o risco né esse fundo aqui foi o que mais está descontado entregando dividend yield de 14,22 por por cento Mateus porque ele está tão descontado assim porque ela é raios pode acontecer um erro outro que não aconteceria com outro fundo imobiliário um pouco mais como por exemplo mais inadimplência porque como esse fundo tá rendendo mais quer dizer que aquele devido daquele CRI tá pagando mais o risco de inadimplência é maior temos aqui então ó que o fundo é pequeno cento e cinquenta e dois milhões de patrimônio líquido possui uma baixa liquidez diária menos da metade do que eu gostaria mas claro é porque ele possui um baixo número de cotistas aproximadamente doze mil temos aqui que ele possui vinte e sete ativos apenas na carteira na minha opinião para um fundo ser bem diversificado é de pelo menos trinta ativos para cima ao menos esses fundos imobiliários de papel e veja que do seu patrimônio líquido do fundo ele investe cerca de oitenta e sete por cento em CRIs que vem rendendo uma média de IPCA mais nove vírgula noventa e nove por cento ao ano Mateus porque que você trouxe esse fundo imobiliário tão arriscado porque apesar dele ser pequeno possuir uma baixa liquidez quase ninguém conhecer o gestor além de gerir muito bem o fundo é muito bem alinhado com os interesses do fundo cotista é isso na minha opinião hoje ganha vários pontos Olha só essa aqui é toda a carteira do fundo imobiliário e perceba só as suas taxas temos aqui PCA mais 10 por cento e PCA mais 12 e PCA mais 11 e PCA mais 12 e PCA mais 10 e alguma coisa você pode ver que esse fundo teve as maiores taxas ao menos até esse momento né aqui mais embaixo a gente vê e 71 por cento do patrimônio do fundo vai render IPCA mais 11,99 por cento o restante aproximadamente 16 por cento vai render o CDI mais 4,44 por cento que também é uma ótima rentabilidade é uma rentabilidade muito alta e hoje ele está com LTV né o percentual de garantia e aproximadamente 43 por cento mais ou menos ali na metade então com esse percentual eu fico bem tranquilo mas esse fundo imobiliário é o mais arriscado de todos esses que eu te passei de de qualquer forma todos esses fundos estão mais baratos do que o seu patrimônio líquido custam menos de 10 reais estão entregando pelo menos mais de 10 por cento da dividend yield e se a taxa selic continuar subindo e PCA continuar subindo e não houver ou quase não houver inadimplência com esses fundos imobiliários cara eles vão voar de rentabilidade mas claro como inadimplência sempre pode acontecer invista compoderação esse vídeo aqui não é recomendação de investimento é apenas a minha opinião é educacional estude um pouco mais a fundo todos esses fundos para ver se cabe um ou outro na sua carteira de fundos imobiliários e agora me diga aqui você possui algum se ainda não qual desses você está investindo hoje comenta aí sua participação é muito importante aqui para o canal fica por aqui e nos vemos então no próximo vídeo